Quando se fala em espíritos espiritual, evidentemente se atrela a uma série de ideias, de concepções, sobretudo a questão religiosa, mística, sobrenatural, algo que vai além dos limites do racional. Provavelmente as pessoas quando falam em espíritos pensam em fé e se questionam, será que existe, será que não existe, é um fantasma, é um vulto, o que é? Bom, é preciso que a gente tenha em mente que espíritos, qualquer que seja a concepção que se tenha, na realidade se tratam de pessoas, seres humanos, pessoas que já não possuem um corpo físico, um corpo orgânico para se expressar. Aquele corpo morreu, aquele corpo já não tinha mais condições de funcionamento. Como há a mente e há o corpo, como existe uma inteligência que não é o organismo, o organismo é uma máquina que possui vitalidade. Espírito é, portanto, uma pessoa, um ser humano que pode se expressar agora numa outra dimensão, numa dimensão, numa dimensão real, uma realidade. Há uma dimensão material, há uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual é tão física quanto a dimensão chamada de material. Porém, o físico da dimensão espiritual, ele não possui a mesma densidade vibracional da dimensão material. Há uma dimensão espiritual onde vivem pessoas que já deixaram o corpo físico, mas possuem um corpo energético de manifestação. São, portanto, espíritos. Não são fantasmas, não são seres sobrenaturais, não deixaram o mundo para se transformar em mortos. São pessoas vivas, que interagem, que estão numa dimensão e que formam uma sociedade, são muitas sociedades espirituais, como existem muitas sociedades materiais. Nós somos espíritos nesta sociedade material. Continuamos espíritos em outra sociedade material. Há um ir e vir, porque a vida não cessa com a morte, a vida continua. E esta pessoa que deixou esta vida material retornará para uma nova vida, numa nova personalidade, porque o meio vai mudar, as circunstâncias vão mudar, porque a época será outra, a família será outra. Então, trará de volta aquele ser numa nova personalidade. Você é espírito, eu sou espírito, somos todos espíritos, e isto independe de crença. Não estamos numa sociedade do faz de conta, de que há uma crença. Existe uma dimensão de realidade chamada dimensão espiritual. E é importante que você acesse isso, que você compreenda isso, que você entenda que a concepção de ser espírito imortal levaria ou levará você a uma ampliação da sua percepção de realidade, da sua visão de mundo, dos seus horizontes existenciais. Você é um espírito, todos somos espíritos.